O tema da nossa conversa de hoje são os padrões negativos que a gente repete da nossa ancestralidade, principalmente das nossas ancestrais, as mulheres da nossa ancestralidade. Quem não veio antes, primeira vez está aqui, bem-vindas, porque aqui a gente está discutindo, conversando, expandindo tudo aquilo que está no nosso ventre depositado de muitas formas. Vocês já viram aquela história que no ventre da nossa avó nós já existíamos, porque quando uma menina é formada, os óvulos dela já vêm todos, que vão sendo ao longo do mês liberados, das menstruações liberadas. Então, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, no ventre da nossa mãe nós já estávamos lá, nós estivemos nos ventres das nossas avós. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas isso é muito interessante perceber que sim, existe uma profunda conexão, não apenas física, DNA, células, mas energéticas. Nós temos toda essa parte biológica, mas nós temos toda essa parte vibracional e espiritual, porque quando a gente nasce numa família, a gente não só tem energia conectada com essas pessoas, mas nós temos também a nossa escolha espiritual de nascer na família em que nascemos, na ancestralidade em que nascemos. E eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, por isso que a gente está aqui hoje com um cafezinho, com uma aguinha, entendeu? Porque hoje a gente vai falar sobre muitos aspectos que travam as nossas vidas. E não é pouca coisa não, tá? Travam a nossa vida sim, em nível de relacionamento, de vida profissional, de vida pessoal, de dinheiro, entende? De criar a nossa própria vida, a nossa própria família, porque a gente ainda está preso ao passado, que significa a nossa família de origem. Então, quando a gente fala em padrões ancestrais, a gente está falando nessa visão que traz essa ancestralidade biológica. Mesmo que eu não tenha conhecido essa família, mesmo que eu tenha sido adotada, adotada, eu trago sim essa ancestralidade, esses padrões, né? Através das minhas células, através do meu corpo, através dessa vibração que as minhas células, o meu DNA tem, certo? Então, às vezes a gente pensa, né? Por que que certas coisas... Uh... Por que que certas coisas são tão difíceis pra mim fazer? Ou por que que certas coisas são tão fáceis pra mim fazer? Essa é uma boa pergunta que a gente se faz quando a gente esquece de olhar pra história da nossa ancestralidade. Porque sim, aquilo que a nossa ancestralidade fazia é muito mais fácil pra gente fazer. Por exemplo, uma mulher quer empreender, tá? Um exemplo prático, né? Uma mulher quer empreender, mas na família dela não existiam pessoas empreendedoras, não existiam mulheres empreendedoras, não existiam homens empreendedores. Então, o esforço que essa pessoa vai ter que fazer para empreender vai ser um esforço que não tem tantas... Pode ter a bênção das ancestrais? Pode, mas ela pode sentir que ela tá fazendo um esforço muito maior do que uma pessoa que já vem de uma família de empreendedoras e empreendedores. Por que? É como se passasse pela nossa vibração, pelo nosso corpo, todos esses ensinamentos, toda essa sabedoria dessas pessoas que foram empreendedoras antes de nós. E mais do que isso, quando a gente começa, e isso é muito importante, muito importante, isso tudo tem a ver com essa limpeza do nosso baixo ventre, certo? Porque sim, como a gente começou falando lá no início, no nosso ventre, estivemos no ventre das nossas avós e assim pra trás, e assim vai ser pra frente, certo? Então, nós estamos conectadas com as mulheres da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, muito, de uma forma muito íntima, né? Umas dentro das outras, né? E isso não é só em nível de percepção, de gravidez, é num nível que nos conecta profundamente com a alma dessas mulheres. Então, nós não entendemos, muitas vezes, porque somos tão semelhantes, né? Fisicamente, sim, mas muitas vezes em termos de comportamentos com essas mulheres. E aí, quando a gente começa, nós mulheres modernas em que a gente trabalha, tem a nossa vida, independência, etc., quando a gente começa a dar passos muito diferentes do que a nossa ancestralidade deu, começa a vir uma sensação de enorme culpa dentro de nós. Se eu consigo ir mais além do que a minha mãe foi, do que a minha avó foi, do que as mulheres da minha família foram, eu começo a sentir que eu estou perdendo o amor dessa família por ser diferente demais. E aqui é uma das leis principais que a gente fala, né? Que são leis que regem o amor, né? As ordens do amor, as leis do amor. Que é todos querem pertencer. E por querermos pertencer, achamos muitas vezes que de uma forma infantil, de uma forma ingênua, de uma forma que a gente muitas vezes não se dá conta que a gente precisa fazer tudo e suprir todas as expectativas que pais, que família tem em relação a nós. E aí, a gente abre mão muitas vezes dos nossos sonhos de uma vida feliz feliz, porque quando a gente é feliz, a gente sente, isso acontece muito comigo, assim, quando eu sinto que eu sou feliz, eu sinto que eu estou traindo as mulheres da minha ancestralidade, porque foram mulheres que tiveram vidas muito difíceis, muito sofridas, vidas de grande tristeza e sofrimento, relacionamentos muito difíceis, que sacrificaram a sua energia feminina de muitas formas. E aí, não é por causa disso, que a gente vai fazer o caminho mais fácil que é odiar as minhas ancestrais, julgar as ancestrais, que é o que muitas de nós fazemos, que é olhar para essas mulheres e dizer, nossa senhora, mas era tudo otária mesmo. Não dessa forma, a gente não diz dessa forma, porque a gente tem até medo, mas a gente julga, assim, poxa, por que elas toparam isso? Por que elas aceitaram isso? Como é que elas passaram por isso? Entendeu? Como é que elas toleraram esse tipo de tratamento, de violência, de traição, de abuso, sabe? Etc, etc, etc. Só deixa eu ler alguns comentários antes de seguir adiante, porque a coisa vai pegar. Culpa, rola culpa, claro que rola culpa, rola pressão, e tem isso também, a gente vai falar sobre isso também. Minhas ancestrais não são nada espirituais. Exato, isso pode acontecer também, então vocês já sentem que só do fato de você estar se conectando com a espiritualidade, com o feminino sagrado, você já está fazendo uma coisa muito, muito estranha para esse sistema familiar. Diferente de mulheres que já tiveram avós mais bruxinhas, mães mais conectadas com a espiritualidade. Então, observem, vamos começar fazendo um panorama sem julgamento, porque a gente tem um monte de história de julgamento. Ah, as mulheres da minha família eram todas assim, a minha mãe era assim. Vamos além dessas historinhas que a gente está e vamos observar. Observar. Observar as mulheres da nossa família. Primeira mulher que a gente vai ter que observar da nossa ancestralidade a nossa mãe. Ah, porque a mãe era isso, era aquilo. Não. Primeiro. Silencia a cabeça, e sente. E sente. Observa a vida dessa mulher. Qual era a personalidade que essa mulher tinha? Ela era uma mulher que tinha muitas tarefas e que por isso tinha muito pouco tempo para si mesma? era uma mulher que colocava a si mesma em último lugar? E que teve que sacrificar muitas vezes a sua vida pelos filhos? Ou foi uma mulher que teve que escolher entre o trabalho e os filhos? Focou no trabalho para poder sustentar esses filhos e fez com que os filhos se sentissem abandonados? Observa, não julga. quais foram as escolhas que ao longo da vida e dentro da história da minha mãe ela teve que fazer? Como foi o relacionamento dela com o meu pai? Com o masculino, com os homens? Vai anotando essas perguntas, tá? Porque a gente vai passando rápido e não vai dar tempo de vocês aprofundarem em todas elas. Mas anotem essas perguntas porque no final desse encontro eu vou propor um ritual que hoje é um dia propicíssimo para romper com esses padrões. Tá? Então, fiquem comigo até o final para a gente conseguir encerrar toda essa trajetória que a gente está fazendo de expansão de padrões familiares. Tá? Vamos lá. Como é que era as relações dessa mulher com outras mulheres? era de competição ou era de apoio? Como era? Como era a relação dessa mulher em relação ao próprio corpo dela? A própria saúde dela? Como era? Qual era a profissão dessa mulher? Passem muita atenção nisso. qual era a profissão dessa mulher? Como foi o contexto do meu nascimento? Da gestação dessa mãe em relação ao meu nascimento? Como é que estava a vida financeira, a vida profissional, a vida amorosa, a vida familiar, etc, etc, etc. Quais eram as cobranças que se faziam para essa mulher? Dado esse contexto que ela vivia, ano, lugar, cidade, família, tem expectativas. Eu tenho acesso a isso? Se eu não tenho, eu preciso entender melhor. Porque nada, ninguém se torna o que é do nada, entende? Somos uma conjunção de coisas, de fatores, de reflexões, né? De coisas que nos fazem o que somos. As lembranças que eu tenho era da minha mãe dona de casa e sem voz, submissa. Ok, anota isso, anota tudo isso. Ok? E tudo isso, por mais que a nossa mente, principalmente na adolescência, tá? O que a gente vê, né? A gente vê muitas vezes as nossas mães sendo infelizes, tá? Sendo bem, bem, bem reta e sincera aqui com vocês. Nós vemos as mulheres e os femininos como sobrecarregadas, infelizes, como mártires, né? Dentro da família, dentro da cultura, a gente vê muitas vezes que entre, se a gente consegue ter um masculino e um feminino pra comparar, um pai e uma mãe, enfim, um tio, uma avó, um avô, enfim, depende da história que eu tive, a gente vê que socialmente ele tem muito mais poder do que ela, ele tinha mais poder do que ela. E a gente começa como meninas, né? Como mulheres a ver que a gente não quer ocupar esse lugar de mártir que a nossa mãe ocupava. E a gente faz uma escolha lá muito, desde muito crianças, que é eu vou me inspirar nesse masculino, eu vou me inspirar nesse, nessa, nesse lugar de poder, nesse lugar de força, nesse lugar de independência e liberdade que ela não parece ter. Porque ela sempre parecia estar muito irritada ou muito cansada ou muito sobrecarregada ou muito ocupada com tudo. Ela nunca tinha tempo para se divertir, pouco tempo para descansar ou ela estava tão, tão, tão mergulhada em dor que ela tinha vícios. Ela ou bebia ou ela usava drogas ou ela tinha vícios, né? Ou até de comer, De se violentar através da alimentação e muitas vezes eu me senti sem mãe porque essa mulher estava imersa num profundo sofrimento. Porque muitas vezes é o contexto em que nós vivemos, de desvalor do feminino que induz nós a olharmos para as nossas mães com esse lugar de inferiores. Então a gente faz desde muito cedo um voto que é eu não quero ser como essa mulher. Porque se eu for como ela a minha vida vai estar arruinada, né? A minha vida vai estar ferrada. E é ali o primeiro corte que nós temos com o feminino, com a energia que flui do feminino da nossa linhagem até chegar a nós. Então, o que é esse fluir do amor, né? É essa energia que a gente falou lá no início, que me possibilitou estar dentro do ventre da minha avó ainda como óvulo, quando a minha mãe estava lá dentro. E assim por diante é uma energia de tudo, né? Que é o fluir desse amor que fez com que eu estivesse viva aqui hoje. Um amor que pode ter sido repleto de ignorância, e ignorância não é um xingamento, mas um amor que muitas vezes foi machucado, um amor muito ferido, né? Mas um amor que apesar de tudo possibilitou que a vida fosse preservada nesse sistema familiar. E quando eu cresço, eu posso tomar pra mim esse amor, essa força que vem dessa ancestralidade, ou eu posso dizer, não, isso não é suficiente, isso não me serve, eu não quero essa vida, vocês foram umas otárias, vocês foram umas fracas, e eu não quero me conectar com a energia de vocês. Muitos de nós fazemos isso. Esse é o padrão da mulher moderna, né? Que é ver ancestrais, mães, etc, como fracas. E aí que a energia do nosso ventre já começa a ficar mais capenga também, porque o que me conectou, o que me conecta primordialmente a minha mãe é o ventre dela, que é de onde eu fui gerada, o lugar de energia que eu fui gerada, seja ela o que for, ela teve força suficiente para carregar a mim dentro do seu ventre durante todo o tempo que fosse necessário para que eu estivesse aqui hoje. Viva, respirando, assim, fazendo tudo que eu faço, tenho as minhas questões, claro que eu tenho, mas o fato é que toda mulher que engravida arrisca a sua própria vida para ter um filho, uma filha. Então, se existe uma pessoa nesse mundo que se arriscou para que a gente estivesse aqui hoje, que deu do seu próprio corpo a nossa nutrição, foi a nossa mãe, mesmo que depois ela tenha feito, enfim, um monte de erros, até porque ela é um ser humano, mas que esse ventre que veio dela, que eu vim dela, se eu não consigo honrar ela, eu não consigo honrar esse ventre de onde eu vim, que por mais que ela seja um ser humano, naquele momento em que uma mulher está gerando um filho, uma filha, ela se torna um portal espiritual. um portal que traz lá do alto até a matéria a vida. E que nós vemos isso como uma coisa assim, avali, engravidei, volto, e não é assim. Existe todo um processo espiritual, um processo energético de conexão. A criança, nós, já nos aproximamos da nossa mãe em nível espiritual muitíssimo antes dela saber que está grávida, ou dela engravidar anos antes, às vezes. Isso é muito comum, né? Mulheres relatarem, né? E essa criança já está conectada com essa energia e essa criança já tem amor por essa mãe. Porque essa é a mãe certa para ela viver nessa vida o que ela precisa viver e se tornar a pessoa que ela precisa se tornar. então, muitas vezes a gente acha que faltou isso, que foi aquilo, mas se a gente escolheu e se conectou com a mãe que se conectou é porque de fato nós precisávamos crescer e ter as faltas que tivéssemos, as dores que tivéssemos porque a gente sabe como é que a gente funciona. Como é que a gente funciona? Se não está doendo, a gente se acomoda. Se dói, a gente vai atrás. Entende? Então, foi por causa das dores que eu tinha em relação ao meu feminino, à minha ancestralidade, em relação às mulheres no meu sistema que hoje eu me encontro aqui falando sobre isso. Porque o incômodo com tudo isso fez com que eu fosse atrás de limpeza, de busca, de cura. por isso que a dor que nós temos é exatamente a dor que precisamos para nos tornarmos aquilo que precisamos nos tornar. A minha jornada é com o feminino, então eu precisei vir num lugar de mulheres que tinham muitas questões e que ainda têm. E todas nós, como filhas dessas mulheres que têm questões, precisamos olhar que questões elas tinham na vida delas. Sim, nós carregamos todas essas questões no nosso ventre. Porque temos os nossos ventres conectados com os ventres das nossas antepassadas. E é por isso que a limpeza vibracional desse ventre é fundamental e espiritual. Porque muitas vezes nós estamos repetindo e repetindo e repetindo sem saber por que que a gente não consegue. É tão profundo, é tão profunda essa conexão, é tão maior do que a nossa mente consciente que é tão pequena e tão superficial consegue entender que a gente que a gente não entende por que que a vida não flui. E é nesse momento que eu tava nessa busca de vários de quebras de padrões e que foi quando os Ionex chegaram. Quando os cristais de limpeza vibracional no ventre chegaram. Deixa eu só ler um comentário aqui. Quando eu era mais nova, eu via muita submissão da minha mãe. Hoje eu vejo que ela é muito mais guerreira do que eu conseguia enxergar quando eu era criança e adolescente. Porque quando nós começamos a nos tornar mais próximas da nossa mãe, quando a gente começa a ter uma idade, como se fosse o momento de nos tornarmos mães, a gente começa a entender a pressão que elas como mulheres e femininos sofreram. Mulheres que passaram por muitas violências, muitos golpes nesses ventres e esses ventres ainda tiveram amor, capacidade de gerar vida ainda assim. Para vocês terem noção do quanto os ventres femininos são extremamente fortes. Porque as mulheres vêm há séculos, né? Vêm há muito tempo sendo reprimidas, submissas, abusadas, etc, etc, e seguem gerando filhos. Ou seja, por mais, olha, prestem atenção nisso, por mais que uma mulher tenha sido reprimida, por mais que uma mulher tenha sido apagada, subjugada, subestimada, ainda a energia de amor e de vida e de fertilidade e abundância no ventre dela segue fluindo. mesmo que esse ventre venha apresentar desordens. E ela é capaz ainda de gerar vida mesmo com o ventre machucado. E aí, a gente pensa assim, nossa senhora, se esse ventre fosse limpo, o que não seria essa mulher? Se ela limpasse todos esses medos, esses traumas que colocaram no ventre dela, esse corpo dela, se colocassem, se limpassem dela, toda essa energia estagnada que impede ela de ser mais criativa, mais ousada, mais magnética, ter uma sexualidade mais livre, se permitir sentir prazer. O que que não seria dessa mulher? E é exatamente esse o momento em que nós nos encontramos como geração. Nós tivemos uma geração de mulheres, avós, bisavós, mães, etc., que tiveram ventres muito feridos, e que nós somos uma geração de mulheres que está sendo capaz, e tendo a oportunidade e a bênção não só delas, mas uma bênção coletiva do feminino sagrado para limpar tudo isso. E é aí que terapias ancestrais que utilizam-se da natureza começam novamente a emergir no inconsciente coletivo, no comportamento coletivo, no sagrado, no ventre e no coração das mulheres. E é aí que emerge as terapias das Ioniex. Deixa eu só ver aqui os comentários, um minutinho, que também tem que conversar, né? Exatamente, o complexo de Electra, a gente fica como as filhinhas do papai, achando que a única forma de ter poder e força é como masculinos, é como homens, e isso estanca a energia feminina em nós e rejeita a força da ancestralidade feminina que dos ventres que viemos. E que, sim, existe força no feminino, existe. A questão é como que resgatamos e trazemos, transbordamos essa força. Talvez os modelos que a gente tenha tido não tenham nos mostrado essa força, mas isso não quer dizer que não existisse força ali, só porque a gente não viu. Vocês entendem isso? Só porque aquela força estava abafada por múltiplos motivos, não quer dizer que esse sistema familiar não tivesse força. E que a gente, hoje, com as bênçãos que nós temos do feminino sagrado, das mulheres das mulheres que vieram antes de nós, poder acessar essas limpezas no ventre. Porque essas limpezas no ventre é que vão nos preparar para sermos forças femininas na vida atualmente. Mulheres com calças, nós já somos. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona o jogo do mundo externo. o que a gente precisa ser. A gente precisa ser competitiva, a gente precisa ser assertiva, a gente precisa ser racional, a gente precisa ser um monte de coisa. Mas, para sermos mais femininos, o que a gente precisa trazer de nós? O que falta transbordar em mim que muitas vezes eu já trago dessa linhagem de mulheres que teve que abrir mão dos seus aspectos femininos para poder sobreviver? e essa consciência de que esse ventre precisa de limpeza e cada vez mais profunda é fundamental para todas nós. então, acontecem coisas como, por exemplo, uma moça que sonhou, que veio me contar, né, que a avó dela, que era muito próxima dela, chegou para ela num sonho, tocou no ventre dela e disse assim, tu precisa limpar aqui, tem muita coisa, tem muita coisa. porque sim, nós não somos só esse corpo, nós não somos só essa matéria, essa matéria é só a cápsula de um monte de coisas que está por trás. E quando a gente se dá conta do quanto é necessário essa limpeza do ventre, não só por nós, mas para romper com esses padrões limitantes do nosso sistema familiar, das nossas ancestrais que muitas vezes nos impedem de ir adiante porque a gente pensa inconscientemente de uma forma ingênua às vezes que se a gente for muito além, a gente vai estar traindo essa linhagem, a gente começa a limpar de uma forma amorosa esse ventre quando a gente vê que sim, elas torcem por nós em nível de alma, tá? Em nível de alma. Muitas vezes o ego delas não entende tudo isso, entendeu? Mas a alma de todos nós é muito grande, é muito infinita e essa alma nossa, ela quer a expansão da nossa linhagem, ela quer a libertação da linhagem, da nossa linhagem feminina. E é por isso que essa limpeza precisa começar o quanto antes para que as nossas vidas a gente carregue ventres inteiros, ventres fluídos, ventres curados, certo? E aí algumas vão pensar mas é muito pesado, eu não vou conseguir, chega a me assustar, me arrepio toda quando eu penso nisso e arrepia mesmo porque é de arrepiar o cabelo. E assim, o retorno ao sagrado feminino começa pela nossa linhagem, o respeito à nossa linhagem, o respeito ao que essas mulheres passaram e que muitas vezes a gente fica assim, por que que eu me sinto tão... E o quanto a gente repete esses padrões, sabe? Por que que eu me sinto tão insegura em fazer o que eu faço? Mas aí eu olho para a história da minha mãe e eu vejo que ela estava constantemente insegura por muitas coisas, tentando, buscando a aprovação das pessoas, entende? E eu repito isso porque eu aprendi que era isso, ser mulher e quando eu menos vejo eu estou fazendo. Por que que eu vejo que eu tive uma relação super conturbada e difícil com o meu corpo? Porque eu vi a minha mãe inteira se criticando na frente do espelho. Então assim, é tanta coisa, é tanto conteúdo que precisa começar o quanto antes para que cada vez mais nós tenhamos esse feminino expandido, florescido em nós. E eu sei que dá uma loucura muito grande quando a gente percebe que sim, a gente tem esse compromisso, mas pensando em nível energético e espiritual nada chega até nós que a gente não consiga dar conta. A gente consegue, vocês conseguem, eu consigo e a gente juntas vai se ajudando nesse processo de expansão dessas memórias do ventre que ficaram aqui na nossa ancestralidade. Deixa eu ver aqui. Minha mãe nunca se achava merecedora. Parece que quanto mais limpamos, mais percebemos a profundezza das raízes desse sofrimento. Exatamente. São muito profundas, porque gente, pensa que atrás de nós tem uma linhagem infinita de mulheres e a gente está trazendo isso ventre a ventre, ventre a ventre, energia a energia e isso faz tanto sentido para a gente, por isso que é tão fundamental a gente usar todas as ferramentas possíveis e impossíveis e as expansões de consciências possíveis e impossíveis para entender que o que a gente é hoje não é só o que a gente quer ser. É o que nos foi ensinado, nos foi por ressonância trazido como uma verdade. Assistindo, não apenas, mas sentindo essa dor dessas mulheres que por compaixão a gente permanece muitas vezes nesse lugar. mas o amor cego que é esse amor que nos mantém repetindo é esse amor que acredita que se eu sofrer junto vai diminuir o fardo para o outro ou para a outra. Se eu pegar a dor do outro para mim eu vou amenizar a dor dessa outra pessoa. Isto é o padrão de amor cego. O que que é um amor um amor que seja mais mais expandido mais mais elevado um pouco mais a gente chama isso de amor neutro talvez mas um amor que está além desse apego né é um amor que compreende que assim como nós nascemos na época em que nós nascemos com as questões que nós nascemos com os desafios que nós nascemos elas também nasceram na época que nasceram com os desafios que nasceram e que existia sim uma necessidade de nascer em um lugar como esse para o próprio crescimento da alma dessas mulheres foi muito injusto foi muito difícil foi muito foi mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que são injustas que são muito complexas e pesadas também agora então quando eu entendo que cada um passa por aquilo que precisa passar para o crescimento da sua alma da sua história eu vejo que eu não tenho como carregar a dor do outro porque eu retiro desse outro a oportunidade de crescer e aprender e aí eu deixo com vocês o que é de vocês façam uma visualização agora fechem os olhos e visualizem a mãe as avós tanto por parte de mãe quanto de pai bisavós tataravós e vê que elas estão te olhando nesse momento ainda mais que a gente está falando delas olha nos olhos delas e fala para elas em voz alta tá eu vejo vocês eu vejo a história de vocês eu vejo o que vocês passaram e eu vejo o quanto foi difícil tudo isso eu sinto muito mas a história de vocês é a história de vocês a minha história é a minha história e através de mim a nossa linhagem se expande se abre para a energia feminina para a energia da criatividade da abundância da saúde da felicidade do prazer através de mim todas vocês que estão dentro de mim também são felizes e eu peço a bênção de vocês para isso e aqui ó traz o queixo mais para o peito e recebe como se tu estivesse realmente recebendo essa bênção recebe as bênçãos das tuas ancestrais para a limpeza do teu ventre para deixar para trás padrões repetitivos negativos que tu pegou sem que te pedissem porque ingenuamente tu achou que seria melhor elas estão todas bem percebe isso e percebe que tu tem sim a autorização da tua linhagem feminina para ir além reconhecendo que todas essas mulheres fortes estarão te mandando todas as bênçãos que tu precisa pede também a autorização dessas mulheres para a limpeza do teu ventre que por consequência também limpa o ventre delas o ventre da tua linhagem e cria dentro de ti esse lugar de comprometimento em limpar e expandir cada vez mais a energia do teu ventre honrando as tuas ancestrais honrando a ti mesmo inspira e expira como estão esse tipo de visualização é o que nos coloca nesse lugar de consciência dessa necessidade de limpar os nossos ventres de limpar essas repetições que travam a nossa vida e que não é o nosso objetivo ao nascer como almas por isso que a gente precisa se desprender destes apegos me emocionei é muito é muito emocionante sentir a energia das nossas ancestrais emocionadas chorando muito chore e deixem sair essa dor porque é como se sentisse essa limpeza vocês entendem tudo isso? deixa eu ver aqui no youtube tá? eu não faço um pingo de questão de me manter nessa linhagem eu não quero ficar olhando pra trás porque elas são supermente fechadas tá no julgamento eu vim realmente pra encerrar o ciclo de repetição pra mim não é fardo eu amo fazer isso mas eu faço pra acabar com o trem todo e elas nunca mais terem isso certo? cuidado com a postura muito muito racional essa postura tá muito masculina sente mais sente mais e raciocina menos o feminino em nós é sentir ok? a gente vai seguir nesse processo né? muitas muitas vezes nós adotamos esse nosso ventre ferido bloqueado ele nos torna muito masculinos muito racionais na energia muito yang né? e esse retorno ao feminino vem pelo ventre pelo corpo pelo útero né? pela vagina e é isso que a gente tá aqui nesse resgate um super beijo vocês são umas queridas foi muito profundo eu vi principalmente a mulher que mais ajeitei e tive a benção dela uau né? vocês entendem? o quanto é importante pro nosso coração ficar em paz pra fazer o seu próprio caminho é muito importante é muito importante então eu agradeço a presença de todos vocês e enquanto vocês se entregam pra essas conversas que a gente tem namastê a todas